Você ganhará muito XP com esta nova atualização de um dos melhores bugs da temporada Então aperta no like pela ajuda e bora para as informações Que garanta entrar na versão 15 com este exato código e iniciando uma partida privada Não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho Mas presta muita atenção em tudo que faço neste vídeo Já que existem novos botões super apelões E claro, como todos os vídeos te ajudam sempre Se inscreva e ativa as notificações Que você precisa saber dos truques o quanto antes para ter o maior lucro possível Você primeiro precisa pegar o baler obrigatoriamente E logo faça o mesmo trajeto que eu Já que primeiro temos que ativar o XP AFK Que logo multiplicaremos muito Siga o mesmo trajeto e vá atrás do mesmo prédio do vídeo E claro, lembre-se de retribuir ajuda colocando o código na One na loja de itens O apoio é grátis e fortalece muito mesmo o meu trabalho Então valeu pela força aí meu parceiro Enfim, aperta no botão e desça lá embaixo E desta vez já pode pegar um helicóptero Não entre nos discos voadores que neste mapa eles estão bugados Mas enfim, você precisa voar na nova estrutura secreta Que é uma ilha que fica flutuando atrás daquela sala de spawn E logo presta muita atenção onde vou Já que atrás da exata mesma pedra em um pixel Você achará um botão mega apelão Mas claro que temos vários outros truques neste vídeo Então aproveita para comentar em qual nível você está da temporada Meu parceiro que eu quero saber E me fala se os vídeos do canal estão te ajudando sim ou não Mas enfim, você tem que ir na exata mesma estátua do monstro Katos E se você não tiver uma desempuxadora no teu inventário Pode pegar na parte lá das armas Mas enfim, presta atenção Que este botão é um pouco complicado de encontrar Então use o vídeo de referência Já que parece que ele trocou de localização com a versão anterior Mas enfim, após apertar no botão dessa estátua Desça lá embaixo novamente E agora vamos em outra parte Você precisa ficar na parte de cima do canto da ilha Na mesma localização que mostro Já que lá teremos mais um botão secreto super apelão Que agora este daqui dá dois XP de formas diferentes Só que enfim Desça lá E pegue mais um helicóptero E também compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas Manda ele para algum conhecido que também joga Fortnite E presta atenção Que não chegamos nem na metade do XP desta ilha super apelona Você precisa voltar naquela parte de cidade secreta Só que agora vá em cima do prédio mais alto Que na exata mesma antena do vídeo Haverá mais um botão secreto super apelão E claro, desça novamente lá embaixo E agora vá na estátua que fica do lado oposto Que seria a estátua do Quebra-Nozes E presta muita atenção na construção que faço Na localização e direção Já que precisa fazer exatamente a mesma E meu bom, não se esqueça de estar inscrito com as notificações ativadas Que aqui todos os truques te ajudam sempre E você precisa saber deles o quanto antes Para pegar o máximo de lucro possível Faça um emote bem no meio do último piso E logo desça lá embaixo outra vez Pegue novamente o helicóptero Mas desta vez Você precisa ir lá naquela ilha secreta novamente Só que agora existe outro botão em outra localização E esse também é um botão super apelão Não se esqueça de comentar quanto XP ganhou no total Que a quantidade pode variar para cada conta E claro, após pegar todo XP Pode sim pegar muito mais Ou deixando o personagem no AFK Ou repetindo todo o processo Depois de voltar para o lobby E entrar na ilha outra vez Tchau 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 Tchau